Aí Fred, na contagem, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vem do lado lá, vamos lá, Fred Man, pega! Chão, sai agredando, deu uma chimpada, deu uma escapulida, pega o cara, pega o cara do irmão! Boa! A união faz a força, isso aí é toda a irmandade, vamos lá! Vem do Fred Man na área, eu sou o programa passado, eu sou a fase eliminatória! Você já tem que estar de velho, tocou de base! É isso aí, vamos pro dinheiro, Fred Man!